É chegada a hora de colocar no papel sua disponibilidade de horários para o curso. Realizando o seu horário de estudos e materializar essa organização é o primeiro passo e é muito importante que você cumpra esse compromisso. Esse planejamento deve ser estabelecido por você, mas lembre-se que poderá contar com o apoio de toda a equipe para a sua organização. No entanto, sua disponibilidade e dedicação são fundamentais para o sucesso na educação à distância. Essa flexibilidade da EAD é uma oportunidade para a escolha do melhor horário e melhor dia para se estudar. Mas não permita que suas atividades acumulem. Por isso, a organização de horários é fundamental. As decisões são compartilhadas e, em caso de dificuldade, não decida sozinho. Temos uma estrutura com pessoas preparadas para te ajudar. Agora, coloque no papel sua disponibilidade para realizar suas atividades do curso juntamente com suas atividades rotineiras. Confie e tudo dará certo. Bons estudos!